Você namora? Infelizmente não, infelizmente não Qual o seu signo? Eu não acredito nisso, mas é escorpião Não vai achar ninguém não pra namorar não Por quê? Qual que é o bagulho do escorpião? Você não acredita? Period! Slave! Period! Ai, você é um f*** de pena! Você é um f*** de sexy, eu te amo! Ai, agora que eu tô olhando bem É uma tatuagem de cobra no seu braço Tatuagem de cobra Tipo assim, você nem é tão bonito assim Mas a tatuagem te deixou, sabia? Assim, de fato, eu achei um ótimo elogio Sim, é mesmo Adorei a parte que você me torna Mas você assim, tipo, ai, vou pular Mas aqui, eu falei, olha Mas é legal a gente passar esse feedback Porque às vezes a pessoa pra ser bonita é uma tatuagem de cobra Que tá faltando Deixa eu ver, um punhal O que que é isso? Ed? Seu nome é Ed? Não vem direito Ih, achei que ia mostrar cobra mesmo É dois punhais? Punhais ou punhals? Meu Deus, quantos anos você tem? Nasceu em 2003? Ah, tá Dá pra falar de cobra assim Você é do Rio, né? Você tem um efeito meio que tequila Vai indo, vai indo Vai ficando legal Daqui a... Eu acho que eu tô até começando a ficar traída por você Eu me olho no espelho linda Passo meu batom E do rádio Que não era pra cena Quando aparece uma garota Ele fica maluco Ele não consegue falar Ai, quando aparece uma garota Ele fica maluco Ele não consegue falar Ele é solteiro? Lê, grita É sim, é sim Você já percebeu que vocês costam o pescoço Como se estivesse costando o saco? Carioca é assim Por exemplo É sério Um paulista Costa o pescoço assim Tá falando? Costa o pescoço Ok O carioca não Pra quê, gente? Pra quê? O que tem que concordar com o tio Que é verdade mesmo Você é russiano? Não Oh, você viu o acento Você soou russiano Eu sou brasileiro Isso é legal Eu sou russiano Então, tipo É realmente russiano Com algumas das palavras Towards o final Eu estava tipo Deixa eu descobrir se ela é de Rússia O que? Eu sou um modelo E um singer Você é um modelo Eu acho que Eu poderia ter a guess Que você é um modelo Você é muito bonita Obrigada Você tem muito talento E você vai poder fazer A loto Em vida Você vai ser muito Productiva E vai poder fazer O que você quer fazer Eu parece assim Tá? Você parece assim Você parece uma garota Obrigada Você é muito Eu tento Porque é tão difícil Você conhece O que é 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 É tão difícil É tão difícil To be Just you É tão difícil É tão difícil Be happy É tão difícil Are you missing Something I don't know Or do you Just try to Are you In search Of something You know what I mean Like you know The difference Like are you Missing something Or are you In search Of something I think never In this life You just Oh ok I'm happy I had What I want You always Search For Someone Something From when you Was a little girl Was it put Into your brain As an illusion Or did you Grow up And then Just see it As an illusion Was that Illusion From when you Was a little girl I think When you're Born In this world You had That illusion In your brain Because you need I don't know Be a good boy For your Parents You need Be a good boy In the school You need Be You just Need Be something Every time And you Grow up You need Have a job You need Have money And what What you really need What you really want Sometimes I don't know I'm a little crazy So this is This is more hard To me You need You need To me Look at that voice Aveludada I have Aveludada Me Give A Aveludada 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 Quando a noite Passa Ela Veja Eu sou Só Caralho Eu sou Só Eu sou Sema Acende a luz Você é talentoso Vai Quero ver ver sua cara não é porque essa câmera é muito ruim velho acende a luz não tá perguntando que tinha que manda aqui eu sou a dona e proprietária do amigo amor não tem essa acende a luz ai ai que menino lindo puta que pariu que você tá um menino você é lindo quando você tem 20 a já dá a música o pai não tá on não pessoalmente né já tá então vou ter que trocar o whatsapp me diz você é de onde qual o seu nome o que você faz da vida cara eu sou de minas gerais sul de minas tájubá mentira eu conheço Itajubá do nada então tá me fala o que que você faz da vida então eu tô estudando para concurso do exército ai que teção porque eu tô vendo que você tá estudando para o concurso mas você também tá com violão na mão então obviamente você tem uma vez artística e forte que você já começou cantando para mim mas e a música onde ela entra onde ela se encaixa só na sofrência mesmo só na sofrência eu posso cantar uma música claro é autoral é filha ai quero ouvir e o seu nome eu esqueci seu nome não é eric mas conhecido como bebê eric tá bom eu vou chamar de eric que eu ainda não tenho essa intimidade quando você chupar meu peito e eu te chamo de bebê é que hoje eu tô safada de ver a senha de ver a senha para a senha seguinte com vocês uma música autoral do eric de Itajubá olho nos olhos quero saber onde é que anda você como que faz pra eu te esquecer cara mas espera aí você é só da canetada eu achei realmente essa música muito bom eu ouviria fácil na rádio é que você não ouviu na outra então me mostra a outra é o seu momento gato ai gente você acha que eu tô me apaixonando não sei o que aconteceu se o amor morreu isso me machucou só sei que não vou mais te ver então amor me diz o porquê da separação é Nath não é? isso Nath você é muito mais do que eu passar de ser não dá, não dá pra viver sem você não dá, não dá pra ficar sem você mas lembrando que você que tá assistindo esse vídeo e se apaixonou pelo Eric assim como eu você só vai encontrar o Instagram dele lá nos meus stories depois que esse vídeo acabar tá, suas desesperadas eu tô de cueca, brincadeira eu tô de cueca, brincadeira coloca o violão na frente nossa senhora nossa senhora deixa eu até fiquei até sem graça de branco qualquer coisa que você quiser tocar que eu tô até tendo até o eixo só ia buscar algo mais uma vez e você mudou e a gente não se fala mais e cadê você me deu um nó que os sonhos e a Nath é a Nath que tem um sorriso que evita tem um aquela loira linda com que escove o coração ai, ai, que tesão eu amei nossa menina você é forte hein peraí gente ai não eu vou ter que pra te ajudar de novo você tem carisma você tem simpatia você tem beleza você tem talento você tem esforço porque pra estudar pra um concurso público tem que ser muito esforçado no nosso país cara eu tô completamente na sua o que que a gente faz agora? faz o pitch esse cara do brincadeira e a gente vai pagar muito ai, olha só o que é isso? você fazendo crossfit já que chegou aqui curte, comenta e compartilha ajuda a nossa querida Nath a pagar as dívidas e aproveita e vai lá pro Instagram segue ela um beijo pra você querido e até a próxima